SEIA E OS OUTROS De repente, ele ouve a voz de Atena em sua cabeça. Não podemos fazer mais nada. Do que você está falando, Seiya? Você está vivo, não é? Você ainda tem o dom da vida, não tem? Vida. Isso mesmo. Para qualquer pessoa. Não. Para todos os seres vivos, de fato. É o presente dos deuses mais precioso do que qualquer outro. Você não deve desistir. Enquanto houver vida, existe a esperança para se realizar um milagre. Eu posso ouvi-las. Eu ouço Atena. E ouço a minha irmã. Elas querem que eu continue. Não podemos desistir agora. Enquanto estivermos vivos, lutaremos. Não, não adianta. Você jamais irá me enfrentar de novo. Está acontecendo. Todos os pedaços daquela armadura de bronze estão pegando fogo. Isso é loucura. Não pode ser. Aquela armadura de bronze foi reduzida a cinzas. É impossível que ela volte à vida agora. Contudo, eu sinto uma energia divina vindo dessa armadura. Não pode ser. E é o Makamui. Límpinos. Você não pode estar falando sério, meu irmão. Essa armadura é o Makamui. Kamui? Um mortal não pode usar o Makamui. Elas são reservadas aos escolhidos. Os doze deuses do Olimpo liderados pelo próprio Zeus. Esse verbo insignificante não tem o menor direito. Lembre-se, Thanatos. Revivida. Pelo sangue de um deus. Uma armadura pode se tornar quase divina. Aquela virou uma armadura divina. Lá na Era dos Deuses. Eu não sei se você se lembra, mas nós já vimos tal milagre antes. Armadura divina? Sim. Com a ajuda do sangue de Atena, Ceia conseguiu elevar o seu cosmo ao máximo. E ressuscitou uma das lendárias armaduras divinas. O sangue de Atena tem um poder incrível. Ele nos trouxe até aqui através da hiperdimensão. O Pegasus agora não é mais um mero cavaleiro. Meu irmão, subestime-o por sua própria conta e risco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e fim às armaduras divinas. É hora de elevar ao máximo. Esse é meu cosmo. Verme de bronze. Pare de uma vez com essas tulices. Lutem. Tô pronto no caminho. Tô pronto. Não importa quanto a armadura divina esteja perto da cabuna. No fim, ela não é divina. Ela não tem a divindade que eu tenho. Nunca mesmo. Sai do meu caminho, Danatos. Nada vai me impedir de entregar essa barra para Atena. Ponha-se no seu lugar. Só existe um destino para você. As tropas pesas com a risca. O seu corpo total já alcançou o seu nível. Toma isso, meu ataque final. Meteoro de Pegasus! Aqui vai. Armadura divina. Cometa. De Pegasus! Vai! Não cheguei tão longe para ser derrotado agora. Danatos! Você se diz um deus, mas é só um quadribante. Fazendo truques com a morte. Escutar filhas, me parece. Que você esquece que esse. Ainda quando você chegasse perto de se tornar a ser. Jamais estaríamos nisso. Não se pode. Vencedor! Quer dizer então que o meu cosmo era mais poderoso que o seu? Essa foi realmente por um 3. Talvez eu tenha me segurado demais. É impossível! Eu sou um deus! Eu não posso ser derrotado por um mortal! Eu consegui! Finalmente, eu consegui vencer! Ah, Danatos, sua arrogância foi sua ruína, meu irmão. Íperus! Me responda! Onde está Atena? Veja, naquele templo lá, é onde o verdadeiro corpo do Imperador Hades está repousando desde a Era dos Deuses. Atena está lá agora, dormindo um sono profundo. Bem, é só uma maneira de falar. Um sono eterno induzido por mim, o Deus do Sono. Ela está selada dentro de um vaso sagrado. Uma relíquia dos Elíseos desde a aurora dos tempos. É uma ânfora branca pura, imaculada. Que fica vermelha aos poucos, enquanto lentamente suga o sangue de Atena. Por fim, sugará todo o sangue do corpo da deusa até ficar escarlate profundo. E aí, a vida de Atena fim dará. Não vou permitir! Não deixarei você fazer isso com Atena! E vamos enfrentar mais um deus. Agora, Hypnos, Deus do Sono. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Por acaso você pensa que está no nível de Hiperus? Lutem! Eu não posso deixar o sono me abater agora! Não posso ter essação certo! Aniquilação total é o único jeito de lidar com você. Você pode até testar, mas nada me impedirá de chegar à Atena! Depois me diga que eu não avisei. Eu não sou tão precipitado quanto o meu irmão Thanatos. A morte vai ser imediatamente. Toma isso! Meu ataque final! Meteoro de Pegasul! Aqui vai! Madura divina! Cometa! Que pega azul! Essa é a verdade. Eu não gosto nem um pouco da violência. Mas você é extremamente perigoso quando usa sua armadura divina. Atena pode me beber, mesmo que eu te deixe dormindo. Eu não posso aplicar assim. Devo terminar com isso agora. Esse deve ser o poder da armadura divina. Dizem que um ráser por um alado pode morrer. Me mostre sua verdadeira fúria. Pega! Toma isso! Com a armadura divina ou sem a armadura divina, você não está à altura dos meus poderes. Tão... Forte! Meteoro! Meteoro! Vencedor! Quer dizer então que o meu cosmo era mais poderoso que o seu? Depois de umas 20 lutras, finalmente eu venci o Hypnus. Esse não é todo o poder do meu cosmo. Acabou! Hypnus! Isso não é... Seja qual for a força da armadura divina, o poder de Pegasul não pode ser tão grande assim. Como pode ser derrotado por um mortal? Está muito feliz! Ô byforo! Jair! Estimanto! Eu amo! Fico! Obrigado.